É treta, colegas! É treta! E bora pra mais um 2 em 1, dois babados em um só vídeo. Vamos dar uma notícia boa e uma notícia nada boa, gente. Infelizmente, a Nath, que participa do canal aí da Camila Loures, que grava com a Camila Loures, estava grávida e perdeu o bebê. O bebê dela morreu, gente. Ela contou tudo nos stories e eu vou contar tudo pra vocês sobre isso. E vamos falar de Ingrid Ohara, mais conhecida nesse canal como Grigri. E o que, colegas? Tá namorando a coleguinha! Bora começar, então, com o que que começa, gente? Bora começar com a Nath. Vamos pra notícia triste, infelizmente. Depois a gente fica mais feliz, né? E comenta sobre a Ingrid, gente. Eu vi os stories da Nath, eu fiquei muito triste. Na verdade, vocês tinham me pedido pra falar da gravidez da Nath. Vocês sempre comentavam, Dri, fala da gravidez da Nath, mas eu não sabia que Nath era, gente. Eu não conhecia a Nath. Sempre quando vocês quiserem que eu fale de algo, galera, comenta. Dri, fala da gravidez da Nath, do canal da Camila, tal. Dá uma referência maior pra titia Dri, gente, porque é muito coleguinha. Tem alguns que eu não conheço, realmente. Então, explica melhor pra mim quem são as pessoas. Dá nome, sobrenome. Que aí, com certeza, eu venho fazer pra vocês. Então, eu não sabia que a Nath estava grávida, gente. E aí, hoje, ela anunciou que ela perdeu o bebê. E eu fiquei muito triste, gente. Acho que deve ser uma das maiores dores da vida. Você ter aquela notícia que você tá grávida, né? Você ficar feliz. E aí, depois, você ter essa notícia. Ela até explica, gente, que realmente é real, né? Muitas mulheres perdem o bebê nos primeiros três meses. É os primeiros meses mais sensíveis, né? E também, quando é a primeira gravidez, muita mulher também perde o bebê. Uma judiação. Eu vou jogar pra vocês os stories da Nath. Ela chorou bastante. Vamos assistir o que ela falou. Joga! Eu não queria estar aparecendo aqui, assim. Muito menos pra dar notícia triste. Mas, eu acho que eu compartilhei toda a minha felicidade. Toda a minha alegria. Com a minha gravidez. E muita gente que nem conhecia ou nem tinha vínculo forte. Engravidou junto comigo. Amou o meu bebê. E torceu. E vibrou. Então, eu acho que eu preciso, assim. Eu devo isso. Devo essa explicação pra vocês. Infelizmente, meu bebê morreu. Tava na minha barriga morta há uma semana. Eu fui fazer minha primeira ultrassom. E eu descobri que o coraçãozinho dele não tava batendo. Não tem uma causa clara. Não é porque eu tô com algum problema de saúde. Não é porque eu, sei lá, me exercitei muito. Ou é porque eu fiz alguma coisa. Simplesmente pode acontecer nos três primeiros meses. Mas o coração parou de bater. E foi isso. Espero voltar aqui entendendo os motivos. Entendendo o propósito disso. Porque, por enquanto, ainda não consigo, não. Mas é isso. Eu sei, gente. Nos três primeiros meses. Isso é super normal de acontecer. O corpo, ele entende que tem o tumor. Ali, algo estranho. E ele tenta expulsar. Então, é difícil mesmo. É super normal a primeira gravidez. Mas eu tô assim, porque eu compartilhei minha gravidez com vocês. E tudo que eu tava sentindo. Porque eu vi tanto propósito. Foi tão espiritual minha gravidez. Que eu não tinha dúvida de que esse bebê ia vir. Enfim. E de que eu ia viver essas coisas. E uma vida com um novo passado. Aí é por isso, sim, que eu tô desse jeito. Ai, colegas. Meu coração partiu de ver a Nath assim. Eu acho que é o que ela falou, né? A gente tem que acreditar que Deus tem um propósito pra gente. Tudo tem um porquê. Mas, claro, gente. Não é fácil, né? Você ter uma notícia dessa. Saber que você perdeu o seu bebê, né? É o que eu falei. Acho que deve ser a maior alegria da vida. Você descobrir que tá grávida, né? E depois vem a maior tristeza. Você perder esse bebê. Então, a gente deseja que a Nath fique com um novo passado. Fique bem. A gente deseja tudo de melhor pra ela. Com certeza deve estar passando por um momento mais difícil da vida dela. Mas tudo tem um propósito. Vai ver que não era pra ser agora, né? A gente tem certeza que quando for a hora certa vai vir um bebezinho lindo aí pra Nath. Qual a opinião de vocês sobre isso? Deixem recados fofos pra Nath, gente. Vocês do time de FBI Rosa são incríveis. Então, vamos deixar muita coisa boa, muita coisa positiva pra ela. Porque ela merece. Eu fiquei bem abalada também. Então, comentem alguma coisa aqui embaixo pra ela. Muito legal, tá bom? E bora, já babado número 2. Vamos levantar esse astral, né, colegas? Vamos falar de Ingrid O'Hara, mais conhecida nesse canal como Grigri. Que quando eu vi essa notícia de Ingrid, eu fiquei, what? Porque assim, gente, eu tenho quase certeza que Ingrid está namorando. Ingrid, pra quem não sabe, participou do De Férias com ex-celebs. Ainda não começou a passar o De Férias, gente, mas quando começar, eu vou fazer que nem o Big Body. Manu bebendo água só, joguei. Eu vou trazer notícia pra vocês do De Férias, vou acompanhar com vocês os episódios. O De Férias, se eu não me engano, é uma vez por semana só. Então, a gente vai assistir juntos, eu venho comentar com vocês os episódios. Porque falaram que Ingrid causou para um nesse reality. Inclusive, falaram que ela foi pra Sweet Master, gente. E na Sweet Master é onde rola os... Entendeu, colegas? E falaram que rolou aí com a Ingrid. Vamos ver. Mas eu vi, assim, outros amigos da Ingrid que participaram do programa falando que Ingrid saiu de lá namorando, colegas. Que quem será, né? Tipo, muito curiosa. E a Ingrid recebeu flores. E ela acabou postando a conversa com a pessoa que mandou flores pra ela. Só que ela esqueceu de tampar o nome. Muita gente tá falando que Ingrid não esqueceu nada, né, gente? Que foi meio de propósito aí pra vazar quem é a pessoa. Eu vou jogar pra vocês... Loga! Mano, que babado rosa! Colegas, eu tô achando, ó... O boy da Ingrid é o Diego Gélio. Diego Gélio. Eu não conhecia ele. Mas eu tô achando que ela pode ter conhecido ele no de férias. Ou ele entrou com o mês dela, ou com o mês de alguma outra pessoa. Eu acho que foi no de férias, gente. Porque o povo tava falando que Ingrid saiu namorando de lá. E aí ela recebe flores e tal. Então eu acho que a gente vai ver esse romance lá no de férias com esse. E aí, olha a legenda do Gossip do Dia, o que eles postaram. Ao que tudo indica, Ingrid O'Hara e Diego Gélio estão juntos. A infleteadora anda bem apaixonada pelas suas redes sociais. E acabou deixando escapar o nome do crush em um story. Vocês shippam? Então, gente, aí ela deixou ali, né, a conversa com ele. Mas deu pra ver quem era e tudo mais. E aí a gente descobriu que era ele. Eu vou falar que eu shippo ainda porque eu quero ver o que aconteceu de férias, né, gente? Quero ver se realmente ela conheceu ele lá dentro e tudo o que aconteceu. Tô bem, bem, bem curiosa, colegas. Confesso pra vocês. Não sei quando vai começar o de férias. Acho que eles não anunciaram ainda. Será que começa depois que acabar o BBB, gente? Não sei, né? Porque como o BBB tá parando a internet, normalmente as emissoras têm isso. O de férias passa no MTV. Mas normalmente as emissoras têm isso de não colocar dois realities ao mesmo tempo. Porque o povo só tá falando do BBB, né, galera? Então acho que perderia um pouco aí a audiência do de férias. Então vamos ver quando começa. Mas eu tô muito curiosa pra assistir. E vocês shippam a Grigri com o Diego? Vocês já conheciam ele? Vocês shippam? Vocês não shippam? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu só quero ver como surgiu esse romance, colegas. Tô muito curiosa. Comenta aqui embaixo sua opinião. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Agora comentar aqui embaixo. Não esquece de dar muito joinha, de se inscrever aqui no canal que eu trago tudo pra vocês em primeira mão. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês. E fui!